Gente, pra vocês aqui, que eu sou mãe de menor, tá bom? O meu benefício já foi liberado, tá bom? Pelo governo, como ele prometeu, né? Pra todas as mães de menor que ia sair o benefício E o meu já foi aprovado, graças ao meu bom Deus Se você conhece aí alguma mãe também, menor de idade, que tá em análise ainda Fala pra ela não se preocupar, que ela vai também ser liberada, tá bom? Eu já fui e eu creio que todas serão Eu vou estar mostrando um vídeo aqui, tá bom? Como tá na descrição do vídeo Vou mostrar pra vocês, tá bom? O nosso novo diário da construção da nossa casa, gente Da nossa tão sonhada casinha que a gente tanto sonhou Meu marido foi ontem lá, fez as sapatas, né? Eu ajudei ele, vocês viram aí, vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem bastante, gente Que eu quero, tipo assim, eu quero que deixem marcado, sabe? O diário Que cada sacrifício, cada esforço, cada luta conquistada, assim, por nós dois E, gente É... vou estar avisando aqui pra vocês logo É... o diário da construção não é o dinheiro do YouTube, tá? O dinheiro do YouTube eu não recebi ainda Como eu já falei no outro vídeo Quando eu receber eu vou vir avisar vocês, é lógico É... eu tava pretendendo pegar o dinheiro do YouTube e fazer lá Mas ia demorar muito, gente Vai demorar muito mesmo Porque eu não tenho nem a metade das visualizações Então, eu consegui, gente, pegar o benefício do governo, gente Eu tô muito feliz, muito feliz Gente, eu chorei de emoção ontem Ontem, ontem de ontem, eu pulei de alegria aqui em casa Porque eu que, enfim, consegui receber o benefício Então, é... já tá tudo certo pro dia... pro dia que eu for receber, né? Aí eu vou lá tá recebendo o meu benefício E vou tá comprando os material no mesmo dia, tá bom? Meu marido já fez tudo certinho O quintal... o quintal lá, né? O terreno já tá limpinho E, gente, eu tô muito cansada Mas cada cansaço, cada suor, cada sacrifício, gente Vai valer muito a pena E eu creio, eu tenho fé Eu vou tá falando aí no vídeo pra vocês tudo certinho Espero que vocês gostem, tá bom? É... já deixa o seu like aí, gente Já se inscreve também se você é novo aqui no meu canal, tá bom? É... ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque agora vai ficar mais legal ainda o nosso canal aqui, né, gente? Que é nosso Aqui é o nosso cantinho, né? É... onde a gente pode conversar e tudo mais Então compartilha, gente Compartilha Porque aí também eu consigo depois O meu dinheiro e eu tudo vai me ajudar muito, tá bom? Um beijo E assista o vídeo Gente, aqui é o antes, tá bom? É... como é que o quintal estava Ainda não estava dividido, tá bom? A minha avó dividiu comigo, lembrando pra vocês o quintal Meu marido sabe trabalhar com obra, gente Então ele estava vendo ali, tá bom? Certinho, medindo, é... planejando A gente conversamos, tá bom? Entramos em um acordo Como é que ia ser primeiro Antes de começar a escavar e ajeitar, tá bom? A cerca e tudo mais Depois eu pego Depois eu pego E aí E aí E aí Então, gente, aqui meu marido e eu começamos a fazer as coisas, tá bom? Agilizar, né? A gente já tinha concordado o que ia fazer e começamos a limpar, tá bom? Legenda por Sônia Ruberti Aqui já tínhamos limpado, tá bom? Bastante, aí tiramos todo o entulho aí do canto, tá bom? Onde meu marido começou a cavar as sapatas, botamos tudo no cantinho aqui, ó, da parede da minha avó, tá? Pra poder tá fazendo a cerquinha da minha avó pra não ficar aberto, né? Aí aqui, ó, como vocês veem, aqui é a sapata, tá bom? Onde ele começou, foi uma das primeiras sapatas que ele fez, tá? A gente já tinha limpado todo o entulho Gente, confesso pra vocês que a gente ficamos bem cansados, tá? Bem cansados mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau